Abertura 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 Alô? Você devia ter aceitado minha oferta, James. A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. Edward, vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio. Demônios não existem. O que houve com o Edward? Ele é nosso. Nosso? É um manipulador nato. Deixe sua cabeça tão confusa que você pensa que o assassino é você e não ele. Me dá uma prova para eu acreditar. Prova que é um demônio? Provavelmente é só uma coincidência. Eu quero falar com ele. O verdadeiro? Com o Edward. Ele me obriga a fazer coisas ruins. Eu não consigo impedir ele. Eu quero que veja uma coisa. Você tem um fã. Ele fez o mesmo com todas as vítimas. Me ajuda! Eu estou tentando, Edward. Mas tem que responder minhas perguntas. Tem que falar a verdade. Ele não... Manda ele embora. Manda ele embora. Conseguiu? Não. Não. Está começando a acontecer. Consegue sentir, James? Consegue sentir? O quê? Ou... Não vai mexer. Eu acho que está na hora de contarmos para você exatamente o que queremos que você faça, amigo.